E uma pessoa morreu em um acidente ontem à noite na rodovia Pericles Bellini, em Votuporanga. Um carro, uma moto e um caminhão canavieiro se envolveram na batida. A gente tem algumas imagens para te mostrar. Olha só, a suspeita é que o motorista do carro teria invadido a pista contrária e batido de frente com um caminhão. O motociclista seguia logo atrás do veículo e também acabou se envolvendo. O motorista do carro, ali no local, e o motociclista foram levados, socorridos, se tiveram ferimentos graves. Já o condutor do caminhão nada sofreu. As causas do acidente vão ser apuradas.